Oi galera, bom, olha, eu tô levando a minha boia que eu comprei Bom, galera, agora a gente tá indo, a gente já pediu o elevador Agora nós estamos indo Ah, então a gente fica presa porque lá embaixo não abre Bom galera, agora a gente tá indo Chegamos galera, chegamos galera, eu já pedi um acionamento, agora vamos ir Bom galera, agora a gente tá indo, né Galera, chegamos aqui no Náutico, a gente não vai vai de piscina, não, a gente tá aqui em cima E agora a gente tá almoçando Galera, terminei, agora eu vou subir aqui Olha, a piscina, agora deu um pouco de sol, sabe Agora a gente vai na piscina Amanhã é o último dia aqui E esse vlog tá sendo muito curto Me desculpe mesmo, tá galera Porque eu não tô dando pra gravar, né Maravilha, você tá conseguindo gravar muito Amanhã é o último dia Eu vou gravar até de manhã Pra vocês, porque, né, não tem como Ficar sem gravar, né Então, tchau 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 Tchau